Carolina Ferraz abre álbum do casamento da filha com o empresário americano. Valentina Coen e Sanão Usain estão juntos há sete anos e ficaram noivos há um ano. Carolina Ferraz postou em seu Instagram nesta quinta-feira, 19. Uma série de imagens do casório de sua primogênita, Valentina Coen, com o empresário americano Sanão Usain. A cerimônia, que foi bem intimista, aconteceu nos Estados Unidos, com a presença só de familiares. Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras. Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida. Meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia. Love you two guys Escreveu a apresentadora e atriz na legenda dos cliques. Em entrevista a uma coluna de um jornal. Carolina contou que Valentina e Sanão estão juntos há sete anos e ficaram noivos em outubro do ano passado. No último dia 11, realizaram a cerimônia civil em Malibu, na Califórnia. As famílias dos noivos se reuniram para um almoço em um restaurante à beira-mar. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos. Sanão é filho de um indiano com uma taiwanesa e viveu boa parte do tempo na República Democrática do Congo. A atriz também é mãe de Isabel, de oito anos, do relacionamento com o médico Marcelo Marins, com quem ela ficou de 2012 a 2018. Valentina é filha de Carolina Ferraz com o italiano Mário Coen. Eles ficaram juntos de 1987 a 1998. A atriz também é mãe de Isabel, de oito anos, do relacionamento com o médico Marcelo Marins, com quem ela ficou de 2012 a 2018.